Você falha muito no atendimento, você falha muito no resultado do aluno. Então você, por exemplo, quer pegar um idoso e quer ensinar o agastimento profundo? Você quer pegar o cara lá sedentário e quer aplicar direto o agastimento profundo? Sendo que, meu, existe a fase preparatória, fase 1, fase 2 do processo. Deixa eu te perguntar, será que eu preciso focar o agastimento profundo no idoso? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver. Será que aquele idoso de 70 anos, eu preciso ficar tentando fazer um agastimento profundo nele ou não? Por quê? Qual é a intenção do vovôzinho fazer um agastimento profundo? Ir lá embaixo e voltar. Primeiro, claro, existe o vovô mais ativo e o vovô sedentário. A maioria é sedentária. Ele não vai ter nem força. Se tu pedir pra ele fazer o agastimento profundo e subir, vai ser capaz de machucar alguma coisa. Ele não tem força, galera. Qual é a intenção de um idoso com agachamento? É melhorar a potência das pernas. Praticamente todo idoso precisa de potência nas pernas. Glúteo, quadríceps, posterior, panturrilha. E pra isso, nada melhor do que fazer um levanta, senta e levanta. Senta e levanta. Senta e levanta. Ou seja, o foco do idoso não é agastimento profundo, galera. É simplesmente fazer isso aqui. Um, volta. Dois, volta. Três. Ah, tá fácil? Mete um peso. Senta, levanta. Senta, levanta. Senta, levanta. Passou um mês e meio, tira o banco. Senta, levanta. Senta, levanta. E vai aumentando a carga. Até ele indicou. Ah, não pode aumentar a carga pro idoso? Quem que falou isso? Óbvio que tem que aumentar a carga. Vai chegar uma hora que vai chegar no momento que, cara, é melhor aumentar a carga do que meter 30 repetições naquela articulação. Então, pro idoso, gente, não faz sentido tu querer fazer um agachamento profundo. Agora, é proibido? Não é proibido. A questão é você saber atender as pessoas de maneira correta, com a metodologia e a forma de treino correto pra esse tipo de pessoa. Aluno que quer hipertrofia, quer coxa e bunda, é obrigado a fazer agachamento profundo. Senão, o desenvolvimento não vai ser a mesma. É claro que existe o afundo, existe o bugger, existem diversos outros exercícios que dá pra dar uma equilibrada. Mas você como head coach, você como especialista nisso, você como é formado na área, ou pelo menos espero que seja. Ou você que é até a própria estudante, pô, pratica em você, tá estudando na faculdade, convive com pessoas que deveria saber e deveria estar te apoiando, que eu sei que não acontece. Você deveria saber que agachamento profundo é um dos principais exercícios para glúteos. Só que daí você acaba deixando de usar agachamento profundo, porque na musculação ninguém usa, na musculação é tudo no aparelho. E você acaba virando um robô igual às máquinas. E você perde um aluno, perde dois alunos, perde três alunos, consegue dez alunos, mas perde nove, perde, ganha mais cinco, mas perde seis. Uma rotatividade de alunos tremendo, sendo, cara, você deveria estar com o mesmo aluno desde o primeiro dia. Personal Training é uma das melhores profissões do planeta, gente, pra pensar. Médico, fisioterapeuta, nutricionista, arquiteta, todas as profissões, galera. Precisa de uma quantidade enorme de clientes acontecendo todo mês. Personal Training, tu consegue 20, 30 alunos fiéis a teu propósito, tu deu o teu melhor pra mostrar pra eles, meu, tu casa com esses 30, tu não precisa mais alunos. Pra que mais do que 30 alunos? A não ser que você queira ser milionário, vai criar outras, vai virar empresário. Mas agora, o Personal Training é esse que dá aula na academia, na praça, até no bairro. Cara, cobrando bem, 30 alunos, mantendo eles com qualidade, atendimento, excelência. Não são fáceis essa. Só que aí acontece, você falha muito no atendimento, você falha muito no resultado do aluno. Então você, por exemplo, quer pegar um idoso e quer ensinar agachamento profundo. Você quer pegar o cara lá sedentário e quer aplicar direto agachamento profundo, sendo que, meu, existe a fase preparatória, fase 1, fase 2 do processo. Quer ver um outro erro banal? Rodrigo, como é que eu emagreço um aluno com 170 quilos? O que o sistema e a ciência vai te explicar? Treino de força, ganho de massa magra, é o melhor mecanismo pra emagrecimento. E eu sei disso, todo mundo sabe. Qualquer idiota sabe disso. Só que ninguém sabe o quanto que ele tá tomando remédio antidepressivo em casa, os rivotril que ele toma todo santo dia, as oito vezes que já tentou emagrecer e não consegue, e o quanto às vezes já pensou em se matar. Isso a ciência não ensina. Aí vai lá, o babaca profissional efeito manada, vai aplicar treino de força num aluno que tá depressivo, normal, pô, a bomba relógio. Imagina quando o cara olha e se olha no espelho. Imagina quando ele tá deitado no cabelo no travesseiro. Pode ser que no dia a dia não demonstre. Deita a cabeça no travesseiro pra ver o que acontece. Com certeza a mente do cara tá lá. E você perde o aluno porque você está baseado na faculdade. Tá baseado em ciência. E você esqueceu a parte psicológica. Por isso que todo treinamento existe em fases. E na maioria dos casos, gente, que a gente tá falando da maioria, que é 70, 80% das pessoas que não treinam, você precisa priorizar aqui, ó, a mente. Se eu tô perdendo meu tempo ensinando agachamento profundo, ou tentando fazer o sedentário fazer agachamento profundo, ele não vai gostar disso, cara, ele não tá pronto daqui um pouco pra aprender a fazer um agachamento profundo. Ele não tá pronto pra fazer um terra, por exemplo, na barra normal. Terra, gente, é mais difícil que o agachamento. O deadlift, sabe? O derrotamento de terra, ele é mais difícil. Exige mais do corpo. Você pega um objeto do chão mantendo a postura, cara, a maioria das pessoas tem hipersifose. Como é que tu vai pegar barra nessa postura? Não vai ter como no início, muito difícil. Tem alunos até que são sedentários, que tem uma mobilidade incrível, assim, parece que é ginasta. Mas isso é raro de acontecer, gente. Então talvez esse cara que é o oposto do raro não esteja preparado pra fazer um terra. Tá me entendendo? É importante tu entender o público e aplicar o treino e o exercício de acordo com esse público? Isso que faz você se tornar da elite do Brasil. Ao exemplo do obeso, cara, como é que eu faria então, Rodrigo? Prioriza exercícios fáceis, que ele consiga manter uma intensidade e um treino curto. 10, 15, 20 minutos, ele tá liberado. Tchau, vai pra casa. Por quê, galera? Porque o cara já tentou várias vezes e ele vai se manter mais motivado, pilhado em voltar pro treino, porque ele sabe que o treino é curto, são exercícios simples, com intensidade que você vai aumentando. Logo ele tá um mês, dois meses treinando contigo, de 170 já caiu pra 160, já começou a deixar de tomar algum remédio pra psicológico, porque ele já melhorou a parte psicológica. Opa! Aí talvez tu tá apto a alimentar, acrescentar elementos de força no treino, como a ciência nos ensina. Então é uma briga entre ciência, vida real, no dia a dia. E sobre o agachamento é a mesma coisa. Ficou claro pra vocês, galera, isso que cada pessoa tem a superioridade no agachamento, mas é evidente que vocês precisam trabalhar mobilidade para que o agachamento ocorra de maneira mais eficaz. Agachamento frontal, gente, deixa eu pegar a barra aqui. É um excelente exercício, só que claro que os alunos, tem muitos alunos que não conseguem fazer o agachamento frontal. Agachamento frontal meio que obriga o tronco ficar mais ereto. Ó. Se eu inclinar o tronco, eu perco a barra. Então o agachamento frontal, que pode ser até com halteres, é um exercício estratégico para o aluno entender que o tronco precisa ficar reto. Tá me entendendo que existem várias opções para vocês conseguirem adquirir um melhor ensino para o seu aluno? Por isso que é importante ter do mais fácil para o mais difícil. Não sei se tá ligado, existe o aplicativo Treinos de Elite. É um aplicativo com mais de 500 exercícios, mais de 250 treinos, para você se inspirar neles e poder ter um atendimento de excelência, pelo menos no que diz respeito a treino. Atendimento, daí você vai ter que comprar o curso de Treino Elite. ouvir umas verdades nos encontros que a gente tem todo mês aí. Mas, cara, o aplicativo tá aí para você. Vai no link da Build, no Instagram, aqui no YouTube, aqui depois vai estar na descrição, aqui um monte de link lá, é só catar lá. É uma baita oportunidade. Tem o aplicativo, tem o e-book, tem o Excel e tem a plataforma. Tem quatro ferramentas para você visualizar tanto os exercícios quanto os treinos. Gente, minha parte é essa. Eu quis ser bem breve, bem rápido, objetivo, tratando sobre agachamento.